Amores da vida, tudo bem? Miga, vamos falar de cabelo hoje? Vamos falar de cabelo hoje? Hoje eu trouxe pra vocês 6 produtos, deixa eu ver, 6 produtinhos que o meu cabelo ama de paixão Produtos que eu não fico sem, produtos que eu indico, produtos assim ó, que vale a pena ter, tá? Deixa o like cheiroso, maravilhoso do amor, se você gosta de vídeos cabelísticos, né? Gosta de coisas de cabelo, gosta de vídeos de rotina capilar, deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá bom, minha amiga? Porque é assim que a gente sabe quando vocês gostam de algum conteúdo aqui no canal E como o cabelo é um vídeo que eu não venho tanto aqui, é bom vocês deixarem o like aí caso vocês gostem Pra poder saber e trazer mais novidades cabelísticas pra vocês, vamos começar Eu vou começar com um produto que ele não está aqui, né? Não, ele está lá em Penápolis com as crianças, que inclusive eu deixei lá com elas Porque elas estão usando muito piscina, né? Brincando muito na piscina A gente sabe que cloro detona cabelo e pele também, mas estamos falando de cabelo aqui, né? Cloro detona cabelo, principalmente cabelos que tem química, tintura, progressiva, botox, relaxamento Aí que o cloro come mesmo o cabelo, então eu deixei esse produtinho lá Que é esse daqui, ó, geleia real da Keramax, que eu uso há muito e muitos anos, gente, ó Eu era adolescente e já usava esse geleia real aqui da Keramax, porque eu sou apaixonada Até porque eu uso ele desde adolescente, porque quando eu era adolescente eu também usava muito piscina Porque eu morava lá na vila, lá na base, na base aérea, lá em Guarulhos, quem conhece? E lá tem piscina, né? Tem um clube, a gente usava muito, então eu vivia na piscina E aí fui nessa época e comecei a usar esse Keramax maravilhoso que estava lá com as crianças Enfim, como eu uso essa geleia real? Ele é tipo, se bem um creme, tá? Não exatamente uma geleia, ele parece bem um creme E você pode usar tanto ele puro, quanto misturado no seu creme de reconstrução, tá? Ele faz um efeito também maravilhoso Eu particularmente amo usar ele puro Lavo o cabelo com shampoo, passo ele, só ele, entendeu? E adoro Mas no cabelo das meninas, como eu gosto de uma coisa mais potente Eu misturo junto com o creme também de reconstrução, creme bem poderoso Eu misturo os dois e fica, gente Isso daí levanta qualquer cabelo, levanta qualquer cabelo Essa geleia real é muito maravilhosa, eu indico muito pra vocês Quem aí já usa, comenta aqui embaixo o que vocês acham, né? A experiência de vocês A minha experiência foi muito positiva desde sempre Tanto que eu levei aí pra geração Levei pras minhas filhas, tô sempre usando nelas e eu indico demais Keramax tem uma linha extensa, né? De geleias Várias detox também, elas tem bastante, uma linha só detox Então a Keramax, ela estendeu bastante Mas esse geleia real aí de queratina Shopping de queratina tem há muitos anos Eu amo de paixão O segundo produto, que na verdade tá misturado aqui Tem dois, mas eles têm a mesma função São essas cápsulas Olha só Eu tenho um da Avon e tenho um da Natura Aqui pra mim, gente, faz a mesma função, tá? Essas cápsulas aqui, ó, de silicone De olhinhos, tá vendo, ó? Tem essa grande aqui, que é da Avon Que eu amo, também uso há anos E a Natura também tem esses pequenininhos Que eu sou menor, você tá vendo? Que vem bastante Vem até nesse saquinho aqui, ó Da Natura E eu adoro, gente Eu amo isso daqui, eu uso há muito tempo Esse daqui eu uso há mais tempo que esse Que eu conheci pela Cintia E eu amo essas cápsulas Principalmente pra levar em viagens Eu adoro porque ela faz o papel do silicone, né? Pra dar uma baixada aí nos frizzes A gente vive de escovinha, de chapinha Eu adoro eles E tô sempre usando Há muitos anos Desde sempre Meu cabelo ama e aceita muito bem Eu não passo ele antes do secador da chapinha, tá, gente? Eu passo sempre depois Essas cápsulas eu adoro passar depois Que eu seco meu cabelo, tá? Não antes Então, ó Mais esses olhinhos aqui que eu adoro Meu cabelo ama de paixão Ah, e esse daqui é maravilhoso, gente Eu uso há muito tempo E é um produto que eu também amo, assim, ó Que não dá pra ficar sem Não dá pra ficar sem Que é essa pasta pré-shampoo Da Natura X Murumuru Você sabe que eu amo essa linha Essa linha tá sempre presente aqui no canal Porque eu adoro Meu cabelo ama, assim, ó Mais que tudo Meu cabelo é muito apaixonado Dessa linha de Murumuru, gente E esse pré-shampoo aqui Ele vai antes do shampoo Faz toda a diferença, cara Faz toda a diferença Na hora que você for passar depois O shampoo, né? E o condicionador Ou a máscara da mesma linha Porque eu gosto de usar kit, né? Eu amo o kit Então eu tenho ele Tenho o shampoo E tenho o condicionador Que eu acho ele bem concentrado O condicionador Acho que ele faz um papel até legal aí No lugar da máscara, né? Então eu uso sempre os três E isso daqui, ó Faz toda a diferença Toda vez que eu esqueço de colocar ele Porque às vezes eu esqueço, tá? Toda vez que eu esqueço Eu sinto diferença Na hora de secar o cabelo Então eu amo isso daqui Eu acho que dá muito resultado no meu cabelo Meu cabelo ama Meu cabelo fica muito brilhoso Muito macio Muito divo Fica muito rico o meu cabelo Com essa linha X Murumuru Então esse daqui já tá na minha vida também Há muitos anos Desde adolescente É uma linha muito antiga da Natura Muito antiga E eu sempre usei E sempre amei E esse pé xampu aqui, ó Maravilhoso Esse que eu vou mostrar pra vocês Eu comprei achando Que era parecido Com o cara de queratina Da Miramax Eu comprei achando Que era a mesma coisa Mas não é Que é o recarga de queratina Mas esse daqui era Novex Ó, esse vermelho aqui Gente, a proposta dele é totalmente diferente Não sei por causa de que Eu achei que era igual Com queratina vegetal Reconstrução capilar Aí o modo de usar Com os cabelos úmidos Aplica o produto nos fios Da raiz às pontas Sem enxaguar Esse daqui não enxagua O da Keramax Já tem que enxaguar Pentei de acordo com a sua preferência Para o melhor resultado Finalize com prancha ou escova Então assim É totalmente diferente Esse daqui é quase um defrizante Que usa antes da chapinha Ou do secador E o da Keramax Não tem nada a ver Se usa antes do shampoo Ou na máscara misturada Então quando vocês forem comprar Não seja lerda igual a mim Eu comprei achando Que era a mesma coisa E não é Começa que são marcas diferentes Esse daqui é da Novex E o Geléia Real E o da Keramax Mas são propostas Totalmente diferentes E esse eu também gosto de usar Para reconstrução Também é muito maravilhoso O cabelo fica muito bom com ele Eu só não gostei dele Usando antes do Usando antes do secador Eu não gostei muito dele Antes do secador Não Prefiro ele misturado No creme Passando no cabelo Mas misturado com creme Eu adorei O cabelo das minhas Também gostou bastante Dessa recarga De Keratina da Novex Eu gosto bastante também Esse é muito maravilhoso Vocês já sabem Aqui no canal Que eu não fico sem Depois eu conheci Eu nunca mais larguei Eu sempre falo dele aqui no canal Eu sempre mostro Nos acabados Nas comprinhas Nas caixas de avon Sempre tem Que é esse óleo Cauterizadora Óleo Cauterização Da Advanced Techniques Avon Esse daqui está acabando Já acabou praticamente Eu tenho outro Mas também está lá em Penápolis Está com as meninas também Então eu trouxe esse aqui Mesmo no vazio Só para mostrar o frasco Caso vocês Como vocês viram O vídeo Ele deu um pau Não sei o que aconteceu Então vou gravar o take Desses dois últimos produtos Estava falando desse Que eu amo usar ele Principalmente Antes de secar o cabelo Tanto em mim Quanto nas crianças Eu adoro Usar esse produto aqui Antes de secar o cabelo Com um secador Eu acho que ele facilita muito Na hora de secar o cabelo E ele protege Por conta do É de China né Ele é um óleo Cauterização Então ele já protege Também quanto calor Então eu adoro ele Meu cabelo eu amo Cabelo das meninas amam Eu sempre estou comprando Já perdi as contas De quantos desses aqui Eu já comprei E eu adoro Não falta aqui em casa Nosso kit de cabelo E o próximo e último produto É essa marca Darling Quem não conhece né Amigas Quem não conhece Essa linha Que eu amo Mas por conta do cheiro Que ele tem Gente Eu amo o cheiro Desse produto Esse aqui é um 2 em 1 Ó Ele já é shampoo e condicionador Pra todos os tipos de cabelo E meu cabelo se dá bem com ele Gente Não faz milagre Mas eu gosto do cheiro dele Então eu sempre compro Por conta do Perfume original Realmente Que só o Darling tem né Dito que muitas de vocês Devem conhecer Ou já deve ter usado E saiba A fragrância maravilhosa Que tem esse produto Que eu amo De paixão É um produto muito antigo Aí nas prateleiras né Faz muitos anos que tem Tem vários outros Vários outros tratamentos Hoje em dia né Não é só hidratação Tem vários outros E eu amo Principalmente o cheirinho dele Que eu confesso Que eu uso mais Por conta do cheiro Que é maravilhoso Comenta aí Se vocês já usaram Ou usam Também o Darling Nesse propósito De deixar o cabelo Bem cheiroso E o cabelo gente Fica cheiroso Por muito tempo Então Se você usa Nesse propósito também De um cabelo cheiroso Um cheirinho único Comenta aí Pra eu saber E pronto amigas Esses foram os produtos Né Que a gente conversou aqui hoje Que o meu cabelo mais ama Fora também o cabelo de queratina Da Keramax Né Que eu adoro E comenta aí embaixo Se vocês também usam Algum desses produtos E comentem também Indicações De produtos Que vocês usam há muito tempo E também gostam E também amam Pra eu poder Que você tá conhecendo Tá Peço desculpa aí Por o vídeo ter travado Bem no finalzinho Eu tinha gravado um final Tão bonitinho pra vocês Mas acontece A gente Imprevistos acontece Então é isso Um beijo No coração lindo Maravilhoso Cheiroso da minha vida A gente se encontra No próximo vídeo A gente se encontra amanhã Tá bom? Beijão E até lá Tchau